Música 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 Quem sou eu quem levanta meu som? Quem sou eu quem esclarei ao meu lar? As bênçãos de milas internas, o Senhor de milas gerais. No reino, nos rios, nas graças, igrejas liberos e fontes mentiras. Sou meu bem, amigo e amor, o risco e amor, sou de Vilópolis. Eu sou a Maria Fumaça, que beija e abraça o rio Pará. Eu sou a delina que esconde as pedras de alemão e sem rica. Amém.